Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, mais uma vez vamos abordar o assunto sobre a PSN Plus e o caso do aumento e a Sony respondeu esse aumento através do seu último evento. A galera está dando a entender como que a Sony respondeu o aumento. Eu vou passar a realidade para vocês e também a opinião mais uma vez. Antes de começar, como sempre, vamos clicar aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações no YouTube e não manda os vídeos novos para vocês. Galera, são vídeos aqui no canal. Todos os dias, tá? Lembrando também que está rolando a promo aí da Playflix, né? Que está aqui embaixo e sempre fala. Aí sim é top, cara. Pelo curso no game você vai por 6, 12, jogar o que quiser. Qualquer jogo. Tem todos os existentes de Playstation, os antigos do lançamento, os que lançam ainda também. É top. Primeiro liga aqui embaixo e tem o Zap para tirar a dúvida também. Certo? Além disso, vários games, consoles, tudo na promo também. Várias páginas com vários games. Os melhores também estão lá. E os lançamentos e as pré-vendas. Vocês podem ver, são várias páginas também. O link aqui embaixo, beleza? O Zap está aqui, como a gente falou. Para tirar a dúvida também. Enfim, galera. Esse negócio está virando uma bola de neve já, né? Vira e mexe a gente está comentando disso aqui no canal quando tem alguma coisa. E tem muita gente levando isso para um lado decisivo, podemos dizer. A pessoa falando, ah, a Sony fez isso como decisão, né? E essa decisão dela é por causa disso e aquilo outro. A galera está falando que aquilo é o que vai acontecer. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu fico olhando nisso e fico pensando, mano, pelo amor de Deus, que mundo que esse povo está vivendo? Que bolha é essa que esse povo está vivendo? A Sony respondeu realmente sobre o aumento da PS Plus? Porque subiu o preço ali, foi dia 6, já tem 10 dias já da PS Plus. Agora o nego vai pagar um ano por 540 conto numa Plus Deluxe que não tem nada, né? Nem a extra que tem uns 20% de jogo bom, o resto é só quantidade, não tem coisa boa ali e tal. Então, tipo assim, a Sony não melhorou nada, está piorando, na verdade. A meio aumento, ela anunciou os jogos de setembro e vocês viram como é que foi. Só jogo ruim também, só jogo ruim. O bom é o Ghost Warriors lá, o Contract 2. É o único, cara. O resto é só jogo ruim entrando. E o preço subiu, né? E teve um evento da Sony agora recentemente também, o novo State of Play, na qual a Sony mostrou muitas novidades e falou a respeito do novo Spider-Man 2. Que ali é um grande, guardadíssimo, exclusivo desse ano para o Playstation. Que inclusive esse ano está o ano mais muito exclusivo. Porque só tem um. Tem o Final Fantasy que falou, mas de foco geral, Spider-Man. Ele é o único jogo, podemos dizer, que é exclusivo, que lança esse ano para o Playstation. E detalhe, é só no Playstation 5. Teve gente falando que o evento da Sony foi para mostrar que a Sony está vindo com tudo. Vindo com tudo. Com novos jogos. O jogão, o novo Spider-Man. E por isso que ela está aumentando o preço. Igual subiu o preço da Plus e tal. E tudo faz sentido agora. Pelo amor de Deus, mano. Que bolha que vocês vivem? Quem está falando isso? Que bolha? Que bolha é essa? Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra, meu amigo? A Sony pode fazer 5 jogos exclusivos para lançar naquele ano. Vamos supor, esse ano. Vamos supor que ia sair 5 jogos exclusivos esse ano. Não tem nada a ver com serviço de assinatura. Você está achando que a Sony vai colocar Spider-Man na Plus? Você está achando? Não é possível. Só pode. Só pode. Para falar que essa é a resposta da Sony em relação a aumentar o preço. O que tem gente que é mais fanboy? É o seguinte. O fanboy é aquele negócio. O cara, ele vai proteger aquele negócio por ruins e dentes e não vai ver que tem erro e não quer assumir erro ali. Cara, você gostar do Playstation é top. Eu amo o Playstation também. Afinal, eu gosto até mais do Playstation que do Xbox. Eu sempre falo isso aqui no canal. Por causa de quê? Por causa de exclusivo. Diretamente. O Xbox já tem meus pontos positivos também. Só que eu não sou, tipo, passa a mão na cabeça e passa pano em tudo, não, cara. A gente é consumidor. A gente tem que reclamar quando uma coisa não está certa. Entendeu? Então, não seja fanboy de, tipo, até no erro, você proteger erro. Sabe? Porque é assim que vai continuando e acontecendo o que já está acontecendo. Está tudo ótimo. Aceita o preço da Plus novo? A minoria de gente que está falando isso. Se aceita por isso, que a Sony está boa, que não sei o que, o jogo Spider-Man vindo aí. Olha o jogo como é que está. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas mesmo assim, se você ficar aceitando, eu estou querendo dizer, aceitando tudo que a empresa faz com você, consumidor. Se a gente ficar aceitando tudo, ela vai continuar dando porrada. Porrada é mais porrada. Ah, os jogos subiram para 70 dólares agora. Ah, não. Está legal. Os jogos estão bons. Você começa a falar esse argumento. A galera começa a falar. Os jogos estão bons. Aí a Sony vai ver, as produtores vão ver. Nossa, a galera achou de boa, né? Então vão aumentar mais, né? A gente ganha mais. Está todo mundo achando de boa, né? Entendeu? Como é que eu estou querendo dizer as coisas? Não é assim que funciona, cara. A gente, como consumidor, dependendo se a gente gosta daquela marca, a gente gosta muito de Playstation, a gente não tem que ficar passando muito tudo, não, cara. Entendeu? E deixando esclarecido para vocês aí que acham que isso tem a ver com o aumento da Plus, a Sony trazer Spider-Man. O que tem a ver? Nada a ver, cara. E até pelo fato que você está achando que Spider-Man vai chegar na Plus. Se você estiver achando isso, cara, pode sentar e chorar. Isso não vai acontecer nem aqui nem na China. A Sony já falou milhões de vezes que a Plus não recebe o jogo lançamento. Não recebe. Só depois de um bom tempo que o jogo entra lá. A não ser que seja um jogo flopado. Jogo que lança. Está horrível ali o desempenho dele. Aí eles vão pôr um serviço de assinatura para ver se salva isso daí. Só se for o caso. E olha lá. E olha lá. Não vai achando aí que a Sony vai melhorar isso aqui e o outro, não. Porque uma coisa é, se a Sony tivesse avisado que ia subir preço, era uma coisa. Mas ela só subiu. E detalhe, ela subiu sem melhorar nada. Nada. Ao perguntar no suporte da Sony o porquê que subiram o preço, disseram que era para melhorias. E o mês entrou de setembro. Já não tivemos melhoria nenhuma. Pior. Piorado. Porque os jogos rotativos que entrou esse mês de setembro foram só jogos ruins. Então, não explica. E na altura do campeonato, vocês acreditam? Não acredito. Eu não acredito nisso. O que realmente vai melhorar é para o bolso da Sony. Porque só de um dia para o outro que a Sony anunciou esse aumento da Plus aí. Mais de 500 contas na Deluxe. E 40% subiu os três planos. Só de um dia para o outro, as ações dela foram para quase 4% de aumento. E isso gerado por ano em assinatura, um aumento de 700 milhões de dólares por ano a mais por causa desse aumento. Então, o que realmente melhorou é no bolso da Sony. Pare de ficar achando que a Sony vai estar ligando. Ai, não sei o que. Não passa pano. E piorou. Passa pano em coisa que nem existe. Eu vi a galera dando argumento que a Sony com exclusivo aí está mandando ver demais o Spider-Man e tal. Agora eu entendo porque os preços estão subindo. Não entende não, cara. Não entenda. Não fica sendo, como se diz não, cor não de Playstation não. Não fica sendo assim não. Porque querendo ou não, a gente acaba sendo traído nessa questão da Plus. Por quê? A Plus não teve melhoria e na real o Face foi piorar. Então isso é o quê? A gente considera como sua traição. Cor no da Plus. Quem fica passando pano em aumento, sem melhoria, é cor no da Plus. Essa é a conversa. Essa é a palavra aqui. Mais uma vez na minha opinião. Toda vez que eu faço vídeo assim, eu vou ver os comentários. Cara, eu vejo muita gente. Até eu faço esse vídeo aqui e depois eu quero fazer mais um para falar de novo. Porque eu vejo gente comentando as neiras, cara. Pelo amor de Deus. E enfim. Mais uma vez, né? É isso. Sony não respondeu sobre isso e ela nem vai. A Sony não tem nada para responder. Não tem nada para responder sobre o aumento. Não adianta a gente ficar esperando se a Sony vai dar um argumento aí que ela não vai dar. Para ela foi ótimo. Ela aumentou, como eu falei. 4% nas suas ações. 700 milhões por ano. Você acha que a Sony vai responder? Ai, aumentamos por isso que o outro. Como ela não tem nem o que falar, ela não vai falar. Ela só quer o dinheiro no bolso, meu amigo. Dá um tempo. Empresas são assim, entendeu? Mas não fica aceitando tudo. O que a gente deve fazer é reclamar. Apenas isso. Se todo mundo estivesse reclamando e fazendo vídeo aí, ó. Falando para lá e para cá. Reclamando assim e aquilo outro. Virava um bombardeio isso daí na internet. A Sony ia ter que ver que estava errada. Com cancelamentos e mais cancelamento. Ao invés de melhorar para o lado dela que ela pensou que fosse. Ela devia fazer outro meio, outra estratégia. Que aí a gente teria benefício. Às vezes com preço alto teria melhoria. Mas não. A galera fica querendo passar pano. Não. Não. Entendeu? Enfim. O vídeo foi esse. Mais uma vez. Comenta aí a opinião de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Falou e fui. É nóis.